Música Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou pedindo pra vocês se inscreverem aí embaixo, curte, comenta Pro alcance ser melhor pras pessoas, posta aí, compartilha pros seus amigos se vocês gostaram, tá ligado? Curte aí mano, dá uma força pra nós Já estamos chegando perto de 100 inscritos aí rapaziada Parece que é até pouco pra vocês aí Mas tá ligado, eu tô muito feliz que isso tá crescendo de forma rápida Então eu peço pra vocês muito obrigado aí, pô Pelo alcance que tá chegando, pelas pessoas que tá gostando do vídeo aí, pô E bora pro vídeo rapaziada E hoje eu tô trazendo um vídeo diferente pra vocês aqui sobre Respondendo perguntas dos inscritos, tá ligado? Porque eu postei lá no Instagram lá, né? Pra turma fazer umas perguntas lá Aí a turma fez aí E eu vou responder elas E a primeira pergunta é Por que você decidiu começar a academia? Então, cara Eu decidi começar a fazer academia, sabe, tá ligado? Porque eu era bem mais gordinho, ó Porque agora eu tô um pouco mais magrinho, tá ligado? Mas antes eu era bem mais gordinho E queria melhorar meu shape Porque nós é feia, nossa cara é feia Pelo menos tem que ter o corpo bonito Porque senão vai assustar a cidade inteira Daí eu fiz, agora faz o quê? Vai fazer umas duas semanas que tô parado já Porque onde eu tô morando aqui Tô um pouco meio limitado pra ir pra cidade, tá ligado? Mas vamos ver mais pra frente aí Quem sabe eu vou voltar lá Aí eu vou trazer uns vídeos pra vocês Bora ficar monstro, ó Ó Vamos ficar no shape E a próxima pergunta é Algo ideal para a minha vida? Então Essa pergunta aí é um pouco complicada, mas No entanto, aqui agora Algo ideal pra mim, o que eu quero É fazer essa família crescer Pô no YouTube, tá ligado? Ser um pouco mais reconhecido Porque eu não era muito reconhecido aqui na minha cidade Daí agora Quero fazer no modo de palhaçada Porque, rapaziada Eu sempre fui meio escondido, tá ligado? Eu nunca fui de me ficar falando muito Porque eu sou trouxa mesmo Eu sou trouxa Aí quando eu tava com algumas pessoas Fazer umas piadinhas assim Ninguém dá muita risada não, tá ligado? Eu era meio sem graça Pelo menos no YouTube aqui A turma dá risada, dá nossa cara Nós é trouxão mesmo E é poucas Gostar, gostou, pô Pequenice é duido mesmo, mano Tá ligado? E a próxima pergunta é Um sonho? Então Eu prefiro mais aquele sonho lá Que não seja de Goiabada Nossa, que bosta Nossa Porque eu não gosto de Goiabada não, velho Nossa, é muito ruim, mano Eu não consigo comer A menos que for um Romeo e Julieta Aí nós come um dia e a noite Pé Ah, pequenas e dogmimau Tá ligado, mano? Mas eu não gosto de sonho e Goiabada, não De jeito nenhum Não consigo comer, rapaziada Você é louco? O bagulho é mó ruim É meu ponto de vista Não venha me criticar, não Eu tô falando o que eu sou E a próxima pergunta é Como que é estar daqui 5 anos? Olha Primeira coisa que eu quero estar daqui 5 anos É vivo Porque Vai saber se eu vou estar vivo, né? Eu quero estar vivo pelo menos, né, meu? Daqui 5 anos E daqui 5 anos eu quero estar com 21 anos É? É, 21 anos, pô Se eu tá Se eu tá dando tudo certo aí, tá bom E tendo um dinheirinho aí, tá bom Vamos ver o que vai dar até lá, né? Aí vai lá e não dá nada certo Aí o pai tá falido Ha! Vai entender E a próxima pergunta é Como é morar na minha cidade? Então, mano Morar na minha cidade até que é de boa, velho Tá ligado? Pra você que pode ter um sossego aí Porque aqui Não tem shopping Não tem lugar pra sair Onde vai? Tem discussão Um lado é tabarico Outro lado tem vizinho E há poucos que você encontra de amigo aqui também Porque, ó Aqui tá difícil a situação, rapaz Se pudesse Derrubar a cidade Construir a outra Porque, olha Cada briga que tem aqui Aí Tu é doido Mas tirando tudo isso aí É de boa a cidade até, pô Tá ligado? É bom pra você morar Sabe? É mais de boa aqui Tem dozinho habitantes só Então é de boa E a próxima pergunta é Como você perdeu o bebê? E como foi? Cara Eu perdi o bebê Foi com 5 anos de idade, velho Eu lembro até hoje Deixei 4 meninas De uma vez só Vixi Ó Eu era loiro de olho azul, rapaziada Não dava nem pra acreditar Agora fiquei moreno Fiquei muito no sol Agora Até meu olho ficou castanha Tanto que eu fiquei no sol Mas eu perdi com 5 anos Quando eu era loiro de olho azul Vixi O pai era modelo, rapaz Não dava nem pra acreditar Agora fiquei essa caracaça feia aqui Parecendo o bicho papão Se eu aparecer com uma criança E ela sai correndo Falando Ai mãe O bicho papão Tá na luz do dia Ô louco, velho Essa caracaça aqui, rapaz Se eu beber até hoje Quantos anos você perdeu o bebê? Olha lá A ideia do cara Deixa você beber em paz, rapaz Vai cuidar da sua horta aí, ô Zé Urubu E a próxima pergunta é Já chorou pela ex? Se fodeu Cara Fala pra tu Eu chorei um pouquinho sim, viu? Mas não foi aquele choro tanto assim não Tá ligado? Foi aquele choro Mas ele escorreu umas lágrimas só Mas depois já fiquei de boa já Já fui me acalmando, tá ligado? Porque é assim Às vezes passa as coisas na sua vida Tem até momentos bons, tá ligado? Mas depois você vai ver que não é pra você, cara Não se encaixa contigo Aí pra que vai querer ficar chorando? Porque você sabe que a vida tem uma proporção maior Pra tu, tá ligado? Aí você encontra uma pessoa que se encaixa com você Porque eu aprendi é o seguinte, mano Não tem um... Não tem como um caça... Não tem como um quebra-cabeça Se montar com duas partes iguais Tem que ser sempre diferente, tá ligado? E é isso a vida, mano Pra quem fica chorando por isso Não vale a pena muito não, mano Tá ligado? Uma hora vai vir uma pessoa que é mais importante pra você Ou você... É melhor você viver sozinho, mano Tá ligado? Pra você ver um pouco mais a vida E a próxima pergunta é Já usou o banheiro da escola? Mano Olha, pra falar que eu não usei Eu já usei uma vez só, rapaz Olha o cagão Olha o cagão aqui Foi no quinto ou sexto ano, nossa Tu é doido, mijo A escola que eu estudava era tão ruim Que não tinha nem papel higiênico, rapaz Aí pra você ver a vergonha tem que passar Papel higiênico lá no banheiro Você tem que ir lá com a bunda fedida Do outro lado da escola lá Pra pedir papel higiênico Tem que ir ver certinho isso aí, velho Eu veio com a bunda fedida e lá pedi papel higiênico Tá louco Sorte que eu nem fiz isso daí, rapaz Eu levei papel higiênico na escola E a próxima pergunta é Já roubou algum lugar? Mano O que eu fiz não foi bem roubar na verdade, né Porque, tá ligado? Eu era criança, tudo Aí eu tinha um primo meu aí, mano Tá ligado? É o Thiago, que eu gravei um vídeo com ele aí O que que nós fazia? Não era pobre, mano Aí nós gostava de soltar pipa, né Aí o que que nós fez? Nós tinha 50 centavos só Aí nós foi num tal lugar comprar pipa Ei, rapaziada, vou citar nome aí Senão eu perguntei a B.O. Mas faz tempo, sei Faz uns 4, 5 anos Aí, né Nós tava com 50 centavos Nós dois tava sem pipa O que que nós fez? Nós ia lá, pegava dois peixinhos igual Tá ligado? Peixinho Aí nós grudava assim um no outro E segurava assim E falava, ó Pegou o peixinho aqui já, tá? Aí Daí Embora Quando dei o peixinho, ia embora 50 centavos E pagava dois Tá ligado? E ninguém nunca desconfiou Porque nós é malandrão Só que não Você é louco, cachoeira E a próxima pergunta é Qual foi a maior loucura que você fez na escola? Então, mano Uma vez, tá ligado? Eu era até estudioso na escola, rapaziada Mas, tá ligado? O que que eu fiz, mano? Eu e a rapaziada, né Foi pra diretoria por causa de tarefa, mano Aí, né Ele levou até suspensão, né Aí eu, como que era meio tontão Falei assim pra diretoria E pelo menos de suspensão É... Vou ir pra academia de manhã Nossa Pra que eu fui falar isso? Peguei dois dias de suspensão, rapaziada Tomei no nariz Por causa de coisa tonta Ai, que burro Dá zero pra ele E a próxima pergunta é Um quilo Dá pra vinte comer? Ou dá pra trinta? Antes Mano Então Pergunta pra sua irmã primeiro Pra sua prima Sei lá, eu Vê se ela sabe responder o C Seu trouxa do cara Meio fazer essas perguntas pra mim Eu já vou ficar revoltado aqui já, mano Você tá tirando um eu, viado Vai fazer essas perguntas pra tua irmã Pra tua prima Sei lá que foi Da tua família Vai fazer essas perguntas pra mim Um quilo dá pra vinte comer? Pergunta pra tua prima Fala pra ela, ó Seu trouxa Não vem falar essas coisas pra mim Preste atenção não, maluco E a próxima pergunta é Por que os cachorros não me respondem Quando eu falo com eles? Então, cara Porque cachorro é cachorro E você é uma anta Cachorro não conversa com anta Seu animal Seu imbecil Presta atenção, rapaz Você é uma anta Não pensa Se eu queria Três É três só Então, burro que você é, maluco É Porque eu converso com os cachorros Que os cachorros não me respondem Ah, vai se catar, rapaz Essas perguntinhas bobas aí Ah, vai se lascar, rapaz Vê se eu tô na esquina, lá Você não conversa com o cachorro Porque você é uma anta Você é burro demais Pra entender o cachorro O cachorro tem que ir mais perto que você, rapaz Você é tão burro Que é que come até a própria bosta Seu boçal Seu burro Não sabe não o que tá falando, rapaz Me respeita, não? E é isso, rapaziada Tô deixando mais um vídeo aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Já vou pedindo de novo Se inscreva no canal Curte, comenta, rapaziada Dá uma força pra nós aí Porque tô vendo que o número de inscritos tá aumentando A visualização tá aumentando Então vou pedindo pra vocês Que com esse alcance seja maior, rapaziada Dá uma força pra nós aí Pra que nós possa crescer essa família aí Porque essa é a minha vontade, rapaziada Trazer mais pessoas pra dar risada de nós Boba aqui, tá ligado? Então vou pedindo pra vocês Deixar 9 e 10 de vídeo aí também Se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui De perguntas Desce aí embaixo Comenta aí embaixo pra nós aí Pra dar uma força, rapaziada Porque logo, logo terá mais também Terá vlog Terá tudo, rapaziada O que vocês quiserem Vocês que comandam o canal aqui E o bobão aqui faz Então é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!